Alô, galera! Tô aqui pra convidar vocês a bater uma bolinha comigo no Mão na Bola, o programa de todas as torcidas. Prepare-se para uma seleção dos gols mais bonitos do Brasileirão. Aqui na TV Ines, a bola rola redondinha. O Mão na Bola tá começando. Alô, torcida brasileira! Estamos juntos de novo para mais um Mão na Bola. Eu sou o Everaldo Ferreira e o meu sinal é este. Olá, eu sou a Rafaela Valle e este é o meu sinal. No programa de hoje, o tema é gols de cruzamento. Ah, você não sabe o que é um gol de cruzamento? Então, preste atenção. Um gol de cruzamento começa com uma jogada pelas pontas e tem a bola lançada na área para a conclusão do atacante. Isso, Rafaela. Assim, um jogador lança a bola na área, o outro desvia e é bola na rede. E é pra explicar o que é o gol de cruzamento que a gente convidou um craque no assunto. Ele foi titular da seleção tetracampeã em 1994. Com o Flamengo, foi campeão da Copa União de 1987, equivalente ao Campeonato Brasileiro. Jorginho usou a camisa 2 em grandes clubes brasileiros, na Alemanha e até no Japão. Como técnico, Jorginho também comandou vários times no Brasil e nos Emirados Árabes Unidos. Chega mais, Jorginho! Valeu, Everaldo. É um grande prazer estar aqui com vocês, participando desse programa que é o primeiro sobre futebol para surdos. É muito interessante promover acessibilidade no esporte, porque o futebol é a maior paixão dos brasileiros. Como eu fui lateral direito, o cruzamento era a minha especialidade. Fique de olho na nossa seleção de gols de cruzamento que está caprichada. O Top 10 de hoje vai começar. Esse é o Jorginho, com a mesma classe de sempre. Tão bom ele estar aqui com a gente. Vamos agora ver os 5 primeiros gols do Top 10. Jorginho assistiu a 10 gols pré-selecionados pela nossa produção. Ele viu cada lance, cada detalhe, desses 5 primeiros gols que vocês vão ver agora. Olha a liberdade que tem aí o Clayson, tem espaço para colocar na área. Lá é para cima na marcação, busca espaço, pé direito buscando o Rote. Andrei, olha o rebote! Gol! Bola esticada para o Leonardo. A marcação é do Neilton, do Brian, bola cruzada. Douglas pegou, voltou para ele! Gol! Passou pelo Weiland, passou pelo Rafael Carioca. Marquinhos no cruzamento, a chance do gol! Gol! A bola volta para o São Paulo, o São Paulo cantando. Vai ter cruzamento na área! Gol! O Pedrinho vai sair no espaço vazio, ele cruza! Gol! Que velocidade! E o cruzamento foi preciso! Pois é, Romero estava inspirado. Que golaço! Bola para o Everton, ele e o Luiz Gustavo. Levou o melhor do jogador do São Paulo, levanta, olha o toque! Ainda o Marco Júnior, para chegar, na linha de fundo, tem velocidade, cruzamento fechado, passou pelo Jandrei! Gol! Bola passou pelo zagueiro, olha o toque! Gol! Olha o Leonardo como tem liberdade, olhou para a área, disparou, cruzamento, a cabeçada! Gol! Bati uma em profundidade na ponta, olhou para a área, vai cruzar, bola perigosa, olha o Marcelo! Gol! Viu só, Everaldo, o cruzamento do Nicão foi com efeito. Enganou toda a defesa. Marcelo Cirino, usou o faro de atacante, não deu chance para o goleiro e marcou! Muito boa essa nossa seleção de gols, hein? Como jogador que fui, como treinador que sou atualmente, eu fico muito contente quando vejo funcionando essa coordenação entre um lateral e um atacante. Bate-papo Diante do defensivismo do futebol nos dias de hoje, qual é a importância das jogadas pelas pontas e dos gols de cruzamento? Diante das dificuldades hoje que os atacantes estão tendo, ou a equipe está tendo, de penetrar numa defesa muito fechadinha, muito retrancada, que na realidade hoje a maioria estão jogando quase com os 10 jogadores atrás da linha da bola, é fundamental as jogadas pelas laterais e o cruzamento, porque você consegue nesse momento com que os jogadores defensivos, né, que é onde você está atacando, eles corram em direção ao gol e é muito difícil marcar assim. Por isso que acontecem muitos gols, porque você consegue uma boa penetração, um cruzamento no momento certo e é muito difícil de marcar esse tipo de jogado. Uma boa coordenação entre o lateral ou ponta e o atacante faz a diferença pode abrir retrancas? Uma boa coordenação entre o ponto lateral ou o meio atacante pelo lado é fundamental, porque faz com que essa, às vezes até mesmo com mais um atleta chegando lateral, essa triangulação entre eles tira os homens que ficam centralizados, você consegue desfazer as linhas, né, que ficam postadas ali, por exemplo, uma linha de quatro atrás, se você tem uma movimentação pela lateral, automaticamente o lateral e o zagueiro, eles têm que se movimentar um pouquinho, então é uma boa oportunidade para que entre o jogador, o meio atacante do lado oposto, para que entre no facão, e isso dificulta muito a zaga adversária. Quando você enfrenta um time que tem como principal arma as jogadas pelas pontas, como anular esse tipo de ataque? Bem, para anular esse tipo de jogada, você tem que, claro, conhecer o seu adversário. Primeiro saber se ele é um jogador, o cara que está pelo lado. Por exemplo, se a gente pensar no Everton do Grêmio, é um jogador que ao mesmo tempo que ele tem habilidade, ele é veloz. Então você não pode, ao mesmo tempo, não pode dar muito espaço para ele, porque ele é habilidoso, mas também você não pode marcá-lo muito em cima, porque ele é muito veloz. Então você tem que saber exatamente, dar uma distância necessária para que você não seja driblado com facilidade, mas ao mesmo tempo você não perca na corrida para ele. Quando você assiste ao futebol internacional ou a uma Copa do Mundo, você busca novidades em relação às jogadas pelas pontas? Uma Copa do Mundo, um jogo internacional, é sempre muito importante a gente estar observando, porque existem... o europeu, ele é muito sistemático, ele gosta muito de estudar, de ver realmente de que forma você consegue bater o seu adversário, e é muito importante. Eu vejo muitos lances e a gente acaba, às vezes, em algum momento, copiando alguma coisa, assim como eles copiam da gente também. É muito bom ter a opinião de quem entende de futebol. Jorginho é um mestre no assunto. E só melhora com o passar do tempo. Entre linhas A jogada pelas pontas é considerada uma das melhores soluções contra as retrancas. Elas podem abrir até as defesas mais fechadas. É, Everaldo, nessa jogada o time pode utilizar um atacante driblador, dois jogadores, como, por exemplo, um atacante, e um lateral ou meio campista, fazendo ultrapassagens pelos marcadores adversários. Ou ainda, Rafaela, três ou mais jogadores, trocando passes para enganar a defesa e levar a bola até a linha de fundo. Essa jogada deixa os atacantes em vantagem em relação às defesas adversárias, porque os atacantes recebem a bola de frente para o gol. Já os zagueiros ficam em dificuldades para rebater, porque no cruzamento estão de lado ou até de costas para a bola. Entre linhas Chegamos ao momento do gol de ouro. E aí, Jorginho, qual gol você escolheu? Tá aí. Vocês viram como as jogadas pelas pontas podem abrir retrancas e definir uma partida extremamente difícil. Mas como eu fui convocado a escolher o mais bonito gol de cruzamento do top 10 de hoje, vamos lá. Meu gol preferido, meu gol de ouro é o gol do Grêmio, do Jael, com o cruzamento perfeito do Léo Moura, que eu gosto muito. Para mim, hoje, um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Gol de ouro. Olha o Leonardo como tem liberdade, olhou para a área, disparou o cruzamento, a cabeçada! Gol! Num cruzamento preciso de Leonardo, chegou o Jael, chegou o Marinho! e no choque dos dois, Jael cabeceia para o fundo das redes. Jael! Gol de ouro. Esse foi o gol de ouro do Jorginho. Ele escolheu bem, né? Sabe tudo de bola. E você, quer rever o top 10 do mão na bola? É fácil. É só acessar o site da TV Ines. O Mal na Bola fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho